Vivendo de polêmicas na web, Antônia Fontenelle decidiu opinar na vida de José Loreto. Desta vez, ela criticou o ator por pintar as unhas e o detonou, acusando-o de fazer a mudança no visual apenas para lacrar. Tudo começou quando Loreto compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram. Fontenelle, então, se sentiu à vontade para opinar. A influenciadora deixou um comentário na publicação o reprovando. Ela disse ainda que o ator não respeitou a ex-mulher, Débora Nascimento. Podemos ensinar as pessoas a se amarem e se respeitarem sendo quem são. Menino é menino, e menina é menina. Engraçado que eu não me lembro de te ver passeando por aí de Taier Rosa, criticou Fontenelle. No Pop, Loreto, procura outra forma de lacrar. Se tu não respeita a mãe da tua filha, respeita pelo menos a tua filha. E, para finalizar, te manca que de príncipe tu não tem nada, completou ela. A mudança de José Loreto Na postagem que Antônia Fontenelle criticou, Loreto mostrou que havia pintado as unhas de preto. Na publicação, ele disse que não mudou o visual apenas para satisfazer a filha, mas porque se achou lindo dessa forma. Antes da minha filha nascer, compus uma música para ela que já começa assim, não é Cinderela, é a Super Bela. Minha filhota está com 3 anos e meio e ama princesas, disse. Eu não pinto as unhas para entrar no mundo encantado das princesas que ela tanto admira. Eu pinto porque eu acho que fico lindão e para mostrar para ela que os príncipes também pintam unhas, se enfeitam, usam saias, amam rosa, dançam balé e o que quiserem, explicou o ator. Semeando a igualdade, ela vai deixando de achar que isso é coisa de menina e aquilo é coisa de menino. Construir desconstruindo, sempre no caminho do amor, finalizou ele. Bela é fruto do relacionamento de José Loreto com Débora Nascimento. Os dois ficaram casados durante 6 anos e se separaram no início de 2019. Na época, foi apontada como pivô da separação uma traição do ator com uma colega de elenco de O Sétimo Guardião, novela das 9 da Globo na qual ele tinha um dos papéis principais. O Sétimo Guardião